Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, né? Todo mês, vocês vão ter eu falando de um signo em especial. Esse mês é aquário. Pois é, né, gente? Eu tenho um filho aquariano. No, 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 no. Aquariano sofre de dor no calcanhar e no pé. Sofre do ciático também. O aquariano é o signo que é mais frio que ele. Não existe, é uma geladeira. Mas não é que ele seja ruim, ele é frio. Tem dois filhos, né? Eu chego pra um que é geminiano e falo assim, Ai, que dor na nuca. Ele fala, correndo pro hospital, vamos tirar a sua pressão. Aí eu chego pro aquariano, ai, que dor na nuca. Toma uma nuvalgina e vai dormir, mãe. O aquariano é racional pra caramba. Mas é um dos signos melhores, ele é humanitário. É o signo que mais pensa no global. O signo que ajuda a humanidade. É um signo totalmente tecnológico. Ele tá há mil anos à nossa frente. E é um signo que, assim, ele não é de mimimi com você em particular. Mas ele é de mimimi com a humanidade. É uma alma evoluidíssima. No amor, é um sinônimo de constante revolução, inovação e liberdade. Ele busca relacionamentos que alimentem seu mental. Traga um equilíbrio com pessoas que procurem a verdade acima de tudo. Você quer matar um aquariano e me fazer uma mentira. Ele não mente. O aquariano puro não gosta de mentira, odeia falcatrua. Não é, Fabinho. Fabinho é meu filho. Não suporta pessoas grudentas e carentes. Ele não vai ter dó da mãezinha dele carente. Ele não vai. Esquece. Ele não suporta isso. Não costuma ser muito romântico. Porque são muito racionais. Orgulhosos e não gostam de demonstrar fé. Por isso, não é um signo fácil de conseguir um relacionamento estável. Sabe, ele não é de mimimi. Mimimi. Mas tem mimimi. Quando ama, ama. Então, você tá achando que com mimimi você vai conquistar uma quadrana? Você tá louca. Como conquistar? Agora vem. Primeiro, é preciso estabelecer a relação de amizade e dar-lhe espaço, não cobrá-lo e saber que é um dos signos mais justos do zodíaco. Ele é justo, não gosta de cobrança e você tem que dar espaço pra ele te conhecer. Renascelamento ideal pra ele é amizade colorida. Aquário precisa encontrar um outro parceiro que acompanha suas loucuras diárias, porque ele adora loucura. É importante que você saiba conversar sobre temas diferenciados, saiba de diferentes culturas e seja uma pessoa com bastante conhecimento, porque normalmente... Olha, você viu aquilo lá? Você vai contar uma história? O cara já sabe a história, da onde veio a data, é um negócio de louco o aquariado. Muito culto, né? Também, ele não tolera os ciúmes e a possessividade da taurina, óbvio, né? E do escorpião. E na cama, né? Tomara que meu filho vá bem, né? O apedite do aquariano é grande, mas consegue ficar sem sexo por meses também, se achar que precisa ficar sozinho por um tempo. Legal isso. Ele se basta, né? Mas é bom saber que o aquariano muitas vezes tem interesses de curta duração em qualquer situação emocionante. O que quer dizer isso aqui? Que gosta, né? De uma... Né? Umas aventurias bem rapidinhas. E o namoro com o aquariano? Pode ser mais divertido quando ele está apaixonado, porque aí ele faz... Faz qualquer coisa por você. Ele vai se esforçar pra se expressar mais com seu interesse amoroso. Aquariano apaixonado gosta de planejar viagens aventureiras. E vai querer cuidar da sua vida material. Vai te dar dinheiro, vai te dar casa, papagaio e periquito. Ele vai se dar por inteiro e te ajudar materialmente. Que bom, né? Faz atenção. O parceiro de um aquariano não receberá grandes provas de amor. Você tá entendendo? Ah, vou te dar isso. Ele vai te dar, mas ele não vai mandar flores todo dia. Esquece. Como é o fim... Oing. Como é... Eu fico pensando no meu filho, né? Aí não fica impessoal, né, gente? Como é o fim do relacionamento pro aquariano? Se você terminar com o aquariano, saiba que ele pode até sofrer, mas não vai virar atrás de você. E será capaz de se refazer na vida rapidinho. É assim mesmo. Frio. Os aquarianos não gostam de perder tempo com nada e nem ninguém na vida. Agora, se você tomou um fora do aquariano, saiba que é porque realmente ele não te quer. Se um cara de aquário chegar, minha querida, vou dar um tempo, é mentira. Ele já foi. Ele será muito sincero e evitará perder sua amizade. Então, assim, um marido de aquário, um ex-marido, ele vai te deixar com casa, papagaio, periquito, vai te dar dinheiro e vai querer ser seu amiguinho e fim. Não é com essa história de voltar, não. Mas, no final das contas, ele preza, acima de tudo, a individualidade dele. O aquário não é legal, mas ele gosta de ser ele, ter as coisas dele, por ele, com ele, sem ele. É um cara bastante racional, um cara bastante frio e um cara bastante humanitário, né? Os que mais caridade fazem, sabia? Espero que vocês tenham gostado. Um mês que vem a gente vai dar outro signo, cada mês de um signo. E se inscrevam aqui no nosso canal do Universo. Beijo! E se inscrevam aqui no nosso canal do Universo.